Em especial, para tudo que se refere em relacionamento, você tem que saber de três coisas. São três leis. Pertencimento. Todos têm que ter um lugar. Ordem ou hierarquia. Há uma ordem de chegada. Essa ordem é uma ordem de chegada para tudo. E você precisa aprender a trocar. Se você não trocar, se não houver equilíbrio entre as relações, elas vão se dissolver. Isso pode ser dentro de uma empresa. Entende? Por exemplo, é possível constelar uma empresa, tá? Só para você entender aqui. Porque uma empresa também é um clã. Entende? Há diversas relações ali. E ela teve um fundador. Ela teve quem fundou. Então, muitas empresas, por exemplo, não estão dando certo agora porque elas não conseguem dar lugar a quem fundou aquilo ali. Compreende? Ou seja, exclui quem fundou. Porque, às vezes, a pessoa que fundou faliu. Às vezes, a pessoa que fundou já está muito velha. Já está de boa. Já quer ficar na praia. Ela se retirou. Mas, de alguma forma, as pessoas não conseguem reverenciar a quem deu vida àquela empresa. E aí, por conta disso, dá problema lá na frente. Outras questões são ordem. Nas empresas, em geral, há uma hierarquia. Na maioria delas. Independentemente do tamanho. E muitas pessoas não sabem a ordem. Não sabem se colocar na ordem dentro de um ambiente de trabalho. Por quê? Porque estão fora da ordem nas suas casas. e isso vai trazer uma dificuldade na hora dela trocar do trabalho. Por exemplo, nas demandas trabalhistas no Brasil, que eu advogava, qual que era o maior problema ali? Uma dificuldade de reconhecer a troca que havia entre o patrão e o empregado. Entende? Na maioria das vezes, no Brasil, é assim. Isso é cultural. Isso vem... Na verdade, isso é sistêmico. Isso vem da escravidão. É um desequilíbrio ali. Há um desequilíbrio, exatamente. O patrão acha que ele está meio que fazendo um favor para o empregado. Sim. E o empregado não reconhece que o valor dele é igual ali, né? Isso são resquícios. A raiz disso tudo, vamos dizer, sistemicamente, culturalmente, socialmente, é a própria escravidão. Entende? Então, há um desequilíbrio de raiz, vamos dizer assim, nas relações trabalhistas no Brasil. Para trabalhar isso do ponto de vista mais profundo, para, de fato, na prática, ter resultado, tem que trabalhar o processo de escravidão no Brasil. Entende? Só que... E como é que você vai chegar em uma audiência e vai falar isso para o juiz? Ô, juiz, então, nós vamos ter que voltar lá na escravidão, conversar aqui para resolver... Não tem jeito, né? Assim, aparentemente, não tem jeito. É um processo muito profundo. Muito profundo. São coisas de anos e anos. São ancestrais e ancestrais com essa postura. Entende? Então, quem tem uma descendência, uma ascendência, né? Um descendente que tem uma ascendência de escravo, e a maioria de nós brasileiros vai ter isso em algum ponto da sua ancestralidade, pode ter uma tendência de não valorar aquilo que entrega. Entende? De ter que entregar mais do que recebe. Obrigado demais por ter visto esse corte. Se você não tem ideia por onde começar no seu intercâmbio, clique aqui no link da descrição.